E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clube de UFC, galera! Então rapaziada, hoje temos mais um vídeo aqui no canal analisando os jogos do Campeonato Brasileiro E uma partida que vocês vêm me pedindo bastante pra analisar, pra trazer um vídeo aqui no canal de análise É Vasco vs Santos, jogo que terminou empatado em 2x2 ontem na Vila Belmiro Jogo que marcou mais um lance histórico do atacante Lucas Ribamar Já separei os melhores momentos dessa partida pra nós assistirmos e analisarmos juntos Então cara, já vai deixando o seu like aí embaixo, que é muito importante Pra você me motivar a continuar trazendo vídeos todos os dias aqui no canal Eu conto muito com o seu like Também já aproveita e me segue no Instagram que está aparecendo aqui na tela E se você quer comprar a camisa do seu time de coração em uma loja confiável No qual você sabe que o produto vai chegar até a sua casa Acesse esse Instagram que está aparecendo aqui na tela ArrobaFoodShops E que também está no primeiro link da descrição E agora sim, bora analisar Vasco vs Santos Aí galera, Vasco vs Santos, jogo na Vila Belmiro Vasco bem desfalcado nessa partida E logo ali aos 10 minutos 10 minutos não, 10 segundos do primeiro tempo Vasco teve uma chance com o Cano A bola foi no travessão galera Santos teve essa cobrança de falta, mas que Não foi nada boa Até que aos 20 minutos do primeiro tempo saiu o gol do Santos Depois de uma cobrança de escanteio do Marinho A bola sobrou pro Soteudo, que cruzou muito bem na cabeça do Lucas Veríssimo E ganhou do zagueiro do Vasco, Marcelo Alves Acho que é Marcelo Alves o nome dele, se eu não me engano Ali o Soteudo fez o que quis em cima do Igor Catatau É um atacante, não tem cacuete de marcação E o Vasco estava melhor na partida Mas o Santos que abriu o placar Aí ó Jogadinha marota do Soteudo pro gol do Santos O Marinho foi ali, zoar com o VAR né Mas Essa zoeira dele aí com o VAR não está dando muito certo não rapaziada Aos 32 minutos o Vasco teve esse lance aí com o Igor Catatau Que acabou perdendo tempo da jogada Tá muito tempo sem jogar né Um jogo profissional Mais de 6 meses sem entrar em campo profissionalmente Entrou nesse jogo aí Foi até que razoavelmente bem Aos 35 minutos o Vasco teve essa cobrança de falta do Benítez Que também não foi boa O Vasco depois do gol do Santos acabou piorando na partida Tinha um controle das ações Depois que o Santos marcou o gol começou a controlar mais o meio de campo Começou a usar mais os seus pontos O Soteudo e o Marinho Que são um verdadeiro perigo da equipe Santista Até que aos 40 minutos do primeiro tempo O Felipe Bastos empatou pro Vasco É impressionante né cara O Felipe Bastos não estava jogando nada Errando tudo que tentava Mas Tava bem posicionado A bola sobrou pra ele Ele foi lá e marcou o gol Uma bela batida de esquerda Pelo menos isso ele sabe Pelo menos isso ele sabe fazendo rapaz Ele vai chutar pro gol Ai 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 o jogo ficou parado sei lá por uns 5 minutos Analisando certinho se estava Ou se não estava impedido E foi isso galera No primeiro tempo o Vasco foi melhor uma parte Depois o Santos foi melhor na outra E na segunda etapa o Santos voltou pressionando mais Teve aquele chute do Pará Teve essa cobrança de falta do Soteudo Que o Fernando Miguel quase aceitou Se vocês veem rapaz Essa bola foi no meio do gol Mas esse goleirinho do Vasco é muito fraco Cara Pelo amor de Deus Olha ai Cobrança no meio do gol Ele faz toda uma acrobacia Ele pra tirar E até que saiu o gol do Santos Golaço de falta do Marinho Fernando Miguel falhou Só pelo fato dele não ter pulado na bola E mano é inaceitável Um goleiro profissional não pular na cobrança de falta Pelo menos tenta chegar cara Ficou parado Estático Aí fica mais fácil pro Marinho É como se não tivesse goleiro Aos 22 minutos Teve esse pênalti aí pro Vasco Lance que foi realmente muito reclamado E que foi pênalti cara A bola bateu ali no braço do Alisson Tava com o braço aberto dentro da área Foi pênalti rapaziada Na minha opinião foi Não tem muito o que contestar O Cano foi lá e bateu com uma estria 2x2 Jogo empatado entre Vasco e Santos Rapaziada É meus amigos Bela cobrança do Cano Ele sempre cobra ali daquele jeito O goleiro sabe que ele vai cobrar ali Só que mesmo assim não consegue pegar Porque a bola vai na bochecha da rede E foi isso galera Mas teve o lance histórico do Ribamar Já falei pra vocês Separei aqui Vamos assistir juntos também esse lance do Ribamar Que ele perdeu um gol surreal Aí galera Contra-ataque do Vasco Faltando um minutinho pro jogo acabar Bola do Carlinhos pro parede Olha o Ribamar Livre cara Sozinho Faz Ribamar Faz o gol E olha o que ele fez Pisou na bola Que domínio ridículo galera Pelo amor de Deus Só de lembrar disso aqui Vai deixando o torcedor Vasco caindo triste E é impressionante Porque é só mais um gol Que o Ribamar Peste desse estilo Já perdeu um contra o Correais Ano passado Ano passado também perdeu um incrível Contra o Fluminense Até mesmo sem goleiro Então Cara Não dá mais pro Ribamar Continuar Entrando nos jogos do Vasco Dessa maneira Jogador extremamente limitado Tecnicamente Mas agora eu vou dar a minha análise pra vocês Sobre o que eu achei de Vasco e Santos Jogo de ontem galera E vamos começar analisando o time do Vasco Bora lá Vasco muito desfalcado Mas mesmo assim Mantendo seu padrão de jogo Com meio de campo forte Com o Andrei Muito bem na partida ontem Por mais que tenha errado aquele passe Que acabou gerando a cobrança de falta Do gol do Marinho e tudo mais Tem gente crucificando o Andrei Pra aquele lance Eu já falei várias vezes O Andrei é o único jogador corajoso do Vasco Pra dar um passe vertical Pra fazer um drible Pra fazer algo diferente Que vai possibilitar o Vasco Ter um ataque bom Porque o restante Dos volantes do Vasco Que eu quero dizer O Felipe Bastos Fica só de passezinho pro lado Não arrisca a jogada Até mesmo porque não pode arriscar Cara O Felipe Bastos Erra tudo que tenta Dentro de campo Fez esse gol Que mais uma vez Vai iludir o torcedor E que vai manter a sua posição Ali como titular do Vasco Mas futebol apresentado Como volante Tá fraquíssimo Do Felipe Bastos Não tem condições De ele ser titular O Vasco Sentiu demais Por não ter os seus dois pontos Titular do Vasco Mas sem apresentar nada Que o capacite Pra ser jogador De um clube tão grande Do futebol brasileiro E o destaque positivo Do Vasco Vai pro time Num conjunto Rapaziada O time foi muito forte Num conjunto Jogou aguerrido Também temos que dar créditos Pro Henrique Que na maioria dos duelos Num contra um Contra o Marinho Venceu Muita gente tava falando Que o Henrique Não ia aguentar o Marinho Mas foi ao contrário O Marinho foi praticamente Anulado pelo Henrique Se não tivesse aquela Cobrança de falta Se não tivesse aquele gol De falta Tava todo mundo criticando O Marinho Falando que ele fez Uma péssima partida Porque se você for analisar Os outros jogos do Marinho Ele sempre corta pra dentro Chuta pro gol E tudo mais Só que contra o Henrique Cara O Henrique tava dando Botes perfeitos nele Tirando muito bem O espaço Também com a ajuda Do Andrei Que foi muito bem Mais uma vez na partida Na minha opinião O Andrei Foi o melhor jogador Do Vasco O jogador que organizou O meio de campo Que fez a saída de bola O único jogador Lúcido no meio de campo Da equipe Cruz Maltina Sentiu o Benítez Um pouquinho já cansado Nessa sequência de jogos Também tava faltando Parceria no ataque Pro Benítez Pro Cano Os jogadores estavam Jogando muito distantes E por isso o Vasco Não estava conseguindo Tocar a bola Com tanta clareza Na fase ofensiva Mas mesmo assim Conseguiu esse resultado Importante Poderia ter saído Com a vitória Se não fosse o Ribamar Pra salvar o Santos Mais uma vez O Ribamar mostra Que não pode jogar no Vasco E mais uma vez Ele comprova aquele vídeo Que eu fiz há um tempinho atrás Como esses caras Se tornaram jogadores De futebol profissional Aí eu coloquei o Ribamar Lá no vídeo E tá se comprovando Como é que um jogador Como o Ribamar Se torna profissional Se não sabe dominar Uma bola no 1 contra 1 Pra cima do goleiro Ele pisou na bola Literalmente Pelo amor de Deus Não tem condições Do Ribamar continuar entrando Se Romão Menezes Quer se manter Como técnico do Vasco Se ele quer ser lúcido Não coloca mais o Ribamar Dentro de campo Não é possível Não é possível Que no elenco do Vasco Não tenha outro Centroavante reserva melhor Coloca o Caio Magno Coloca outro cara Mas com o Ribamar Não dá mais Esse é o sentimento De todo torcedor vascaíno Em relação ao Santos Um time muito forte Pelo lado esquerdo Pelo lado direito Mas falta a criação De jogo pelo meio O Santos está muito mal Não está conseguindo Fazer as jogadas fluírem Então tá faltando isso No time do Santos É um time forte Pelos dois lados Mas se for feito Uma marcação forte Pra cima do Soteudo E pra cima do Marinho O time do Santos Fica praticamente anulado E fica dependendo De jogadas de bola parada De jogadas fortuitas Então isso é algo Pro Kuka consertar Não sei se o Santos Tem condições de trazer Algum reforço Pro meio de campo Mas tá faltando Um meio de criação E galera Essa foi a análise Do jogo do Vasco Se vocês curtiram Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho Eu vou ficando nessa Por hoje é isso Um grande abraço Francesco É nóis Fui Fui Ou judgement Fui 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 Tuate o mas Que frequency Tchau.